E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou reencontrar a minha today. Depois de bastante tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe que desde o começo eu comprei uma today aqui pro canal e pra me auxiliar durante as minhas idas e volta até o trabalho. Galera, beleza? Cês tão bem? Eu acredito que sim, mas vou te falar, dá pra ficar bem melhor a coisa. Vou mostrar aqui pra vocês hoje uma forma de você ganhar dinheiro extra usando apenas o seu celular que você pode fazer dentro da sua casa, no carro, em vários lugares que você tiver. Você só precisa ter uma internet pra ter acesso à melhor plataforma de negociações da internet, que é a Binomo. Eu sou binomista, tá ligado? E eu quero que vocês sejam também. Então eu vou mostrar aqui um pouco como que funciona. Como isso é um mundo de negociações onde você ganha dinheiro e existe um risco, as negociações são permitidas apenas pra maiores de 18 anos, beleza? Pra negociar é bem simples. Você vai ter um gráfico onde você deve observar se ele tá subindo ou se ele tá descendo. E aí você vai fazer uma operação aonde se você acertar, você vai ter um lucro de 85% do valor investido. Mano, é uma renda extra muito boa, velho, porque 85% é bastante coisa. Eu vou fazer uma operação aqui pra vocês entenderem melhor como que funciona. Ó, ó, eu observei aqui que o gráfico ele tá descendo. Então eu vou fazer uma operação aonde se ele continuar descendo, eu vou ganhar. Então, bora lá, rapaziada. Olha aqui que beleza, ganhei 73 reais, mano, 73 reais em apenas uma operação. Tipo, mano, é muito fácil de ganhar uma renda extra através da Binomo, por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. É uma forma honesta de você tá fazendo uma renda extra, porém existe riscos. Então por isso é permitido apenas pra maiores de 18 anos. É bom você dar uma treinada antes, ganhar uma habilidade, tentar entender um pouco do mercado financeiro antes de sair fazendo operação. Mas não se assusta, porque é bem simples pra você operar. É muito simples, vocês viram aí. E o que é necessário pra começar? Entra nesse link que tá aqui na descrição e faz um registro. Automaticamente você vai ganhar 4 mil reais na sua conta demo pra você poder tá treinando e aprendendo um pouco mais. E aí você vai pro valor real. O valor mínimo que você pode depositar é de 40 reais, então é bem tranquilo. E ainda tem mais, a Binomo, ela dobra o valor do seu depósito, tá? Então entra nesse link que tá aqui na descrição, se você fazer um depósito real, você vai dobrar. Se você depositar 40, você vai ganhar 80 no valor real. Se você depositar 100, você vai ganhar 200 e por aí vai. Mano, não demora, vai aqui no link da descrição, faz o seu registro lá na Binomo. Você tá perdendo aí de ganhar dinheiro usando apenas o seu celular e a sua internet, beleza? Link tá aqui na descrição, corre lá. E essa Today, mano, a gente reconstruiu ela, tipo assim, completamente. A gente mudou a frente dela, a gente pintou ela de uma cor, assim, que ficou bem legal. A gente fez muita coisa na Today. E nesses últimos tempos, a Today, ela tava na oficina da AutoGiro. Ela tava mexendo algumas coisas no motor. E o que me deixa mais animado, mais ansioso pra esse vídeo, é ver a Today com esse novo motor. Porque da última vez, ela tava com um motor de estrada. E esse motor de estrada tava bem mexido. E agora, galera, parece que a moto tá, tipo assim, muito mais forte do que era quando tinha motor de estrada. Pra vocês terem uma ideia, a moto tá pegando mais de 220 km por hora, mano. Mais de 220. Tipo assim, ela tá correndo quase igual uma XJ6. Tipo, a XJ6, o top speed dela, pra quem não sabe, é 227, 228, rapaziada. Qualquer XJ, a não ser que esteja remapeada ou mexida alguma coisa. Mas, mano, então pensa. A Todayzinha tá monstro. Então, mano, eu tô muito ansioso pra ver ela chegando aqui em casa. E voltar aqui pra nossa garagem, né? Porque é uma moto que tem história pra caramba. É uma moto que eu ainda vou curtir muito ela. E ó, rapaziada, lembrando aí que essa XJ6 tá sendo sorteada lá no meu Instagram. Então, já corre no meu Instagram, tem uma foto onde eu tô do lado da moto sim. Tem uma descrição nela e você tem que seguir as regrinhas pra tá participando. Não precisa comprar nada, é de graça. Então, já vai no meu Insta, que essa XJ6 aqui, mano, pode ser sua, velho. Vamos dar uma ligadinha nela pra vocês curtirem o ronco desse motor? Olha isso, rapaziada. Olha o ronco dessa XJ, mano. Tá monstra demais, mano. Sério, mano? Então, ó, já corre lá no meu Insta e participa. Vou deixar a XJ6 pra ela dar uma esquentadinha ali, porque mais tarde eu vou dar até uma volta com ela. E, mano, a casa tá começando a ficar meio vazia porque eu tô tirando algumas coisas daqui. Vários de vocês já sabem que eu tô me mudando dessa casa. A gente vai pra outra casa de gravação. Então, já comecei o processinho de mudança aqui, tá ligado? Já tirei várias coisas. Ó, o painel da parede ali eu já tirei, tá ligado? Eu tô fazendo aos pouquinhos. Sei que, moleque, eu quero ver essa Tuday entrando por essa garagem, velho. Não era que essa Tuday entrar aqui, eu acho que eu vou ficar, tipo, chocado, mano. Vou ficar paralisado. Porque, mano, vai formar um conjunto muito louco, né? Com o carro, com a abanete, com a XJ, com a Tudayzera, mano, tá monstro. E ela tá chegando aí, tá chegando, moleque. Ó o barulhão dela chegando. Meu Deus do céu, rapaziada. Que luz, mano. Provei a carinha aqui, mano, desse semana, esse momento aqui da Tuday chegando, né, mano? Hã? Olha o barulho da moto, mano. Olha o jeito que tá o barulho dela. Será que não vai alcançar o pé ali, mano? Ô, louco. Você é louco, rapaziada. Mano, o barulho dela, velho. Tá tipo, tá muito grosso, mano. Olha isso. Caraca, mano. Tá pega, mano. É o seguinte. Olha aí. Meu Deus do céu. Mano, o pessoal da Autogira acabou de chegar aqui com a Tudayz. Vocês estão vendo aí o monstro que tá, mano. Ela tá com barulho muito forte, mano. E aí, mano, beleza? Tô, sim. Bilé, né? Caraca, o bagulho tá... Você viu como destaca o motor na moto, mano? Tá arrancando grosso, hein, mano? Não, destaca pra caramba. Você pega daqui, ó. Olha que coisa linda o motorzão. Olha daqui. Vocês testou aí o bagulho andou? Ah, 220 por hora. É? Ah, deu pra dar uma velocidade mais ou menos. Você é louco, mano. Ah, pelo que tem na moto, ó. CB1000, é? Estão usando F800, que não é muita coisa, né, mano? Mano, o que vocês aprontam nesse motor? Fala pra galera aí. Estão de F800. Não, fala completo mesmo. Tipo, o motor dela. Pra galera entender, sabe? O motor de CB300. É inteiro de CB300. Só que ele não é injetado, né? É carburado. A gente manteve o cabrador de falco que usavam no outro motor. E um pistão de F800. Pistão de F800? F800. Só isso? F2 milímetros. Ele é um milímetro maior do que o da Hayabusa, que você tava no outro motor. Então não foi feito tanta coisa assim, ou foi? Eu não entendo muito bem. Cabeçote é original, não foi feito. Cabeçote é... É original? É original. A moto tem pistão e comando, mano. Mais nada. Vou dar CB300 não trinca, não, mano? Ah, mas trinca dá pra dar uns dois anos trincado. Que o da 300, um monte de gente fala, né, mano? Que trinca eu tive um CB300 e não trinca o cabeçote, mano. E eu acelerei. Ah, esse aqui é carburador, né? Então tá bem reguladinho. Mano do céu. Motorzão, rapaziada, ó. É bonito. Olha o tamanho do motor, gente. Olha o tamanho do motor, mano. Carburadorzão de falco. Esse carburador eu já tinha faz tempo, né? Eu acho que um dos mais caros aqui, sabe o que foi? A corrente, não foi, não? É a corrente. A corrente, mano. A corrente cara mesmo ainda. Uma vez eu comprei. Essa corrente você vai usar ela pro resto da vida. Essa corrente aqui, gente, eu acho que eu paguei... Quantos que foi, mano? Quatrocentos contos. Quatrocentos reais, né? Foi na corrente. Eu comprei uma de mobilete pra ninja, foi mil. Nossa, mas o que tem nessa corrente aí? Mano, ela tem uns banho louco aqui na corrente. Ela é forte, né? É tipo forjada, né? Ela é forte, hein? Ela é top mesmo. Você é louco. Tem que ser essa corrente aí pra aguentar, senão... Ah, tem que... É, tem muita pressão, né? Tem que ser mesmo. Mano. É uromínio. Ó, fala pra galera um detalhe aí. O painel tá funcionando agora, hein? O painel agora tá funcionando? Só pôr a GoPro e marca a velocidade, filho. O painelzinho dela de 160? É. Às vezes ele dá uns bugs, tipo assim. Você tá 160, às vezes ela marca 165, aí volta pra tipo 164, só que ele tá marcando certinho. Marca filé. Botãozinho da partida novinho. Opa! É, é bom, rapaziada. Ó, e tem corte, ó. Nossa! Agora tá cortando o giro. Corta por 9 mil. Tá, pega. Ah, não. Aí eu não vou inventar. Rapaz! Quê? Deixa ele me ensinar. Não, não. Aí, rapaziada, ele falou que não podia me ensinar fazer isso. Eu vou fazer direto. Mais uma só. Cê é louco, ó. Vou pegar aqui, mano. Ele nem gosta de cortadilho. Cê é louco. Pode cortadilho. Pode cortadilho. Tá muito bruto, véi. Vou falar pra você que eu vou tirar o primeiro rolê separado com ela aqui, véi, pra fazer ele bem na maciota mesmo, sem pressa, porque o bagulho deve ter ficado bruto, hein, mano. E detalhe, o neguinho já amaciou o motor pra você. Já tá amaciado. Já tá amaciado. Você viu como que amaciou? Eu vi. No cacete, né? O motor dela. Eu nunca vi amaciar ferro, mano. Não tem que amaciar nada, não. É só não dar. Cê é louco. Ô, quantos cavalos será que tá dando, mano? Não, não é pra... Ah, não. Não, não saiu o vídeo ainda no popular. E quase que eu revejo. Não saiu o vídeo ainda. Mas aproximadamente, fala aí, aproximadamente. Passa dos 30. Passa dos 30? É, passa dos 30. Ô, louco, mas não dá uns 90, não? Eita, bichinho. 90 é forte? Não, ela tem a cavalaria pelo que ela tem no motor. Não é muita coisa, não. É pelo que ela tem no motor. Cê é louco. É baixa cilindrada, mas corre. Ô, mas essa tu deu que falar pra você, ela é raridade, hein, rapaziada? Porque, meu, eu comprei cada peça dessa moto, cada pecinha que a gente colocou específico nela, o pessoal da Autogiro chegou na parte do motor, né, e depois de ser, né, professou muita coisa nela também, né? Eu lembro que, acho que a primeira coisa que eu coloquei nela foi a frente da 160, né? Daí depois eu coloquei as rodas, e aí que foi o motor de estrada. Lembra o motor de estrada? E aí, depois, até corrente de ouro a moto tem, ó, lá. É de ouro, rapaziada, porque 400 reais é uma corrente dessa, mano? É praticamente de ouro, né? É caro, né? A cor também não era essa, né? Era outra cor. O quê? Da corrente? Não, a cor da moto. Ela era preta, só que essas partes aqui eram um vinho. Ela era preta o tanque, mas essas partes aqui eram vinho. Eu falava pra você da corrente, você pagou 400 reais naquela época, vai lá de novo comprar uma. Quanto será que tá? Ah, ela tá uns 600 já. Qual que é o modelo da corrente? Ela tá uns 600, é uma Didi Gold. Didi Gold? É. Puxa aí, rapaziada, vê aí, marca nos comentários quantos que tá. Você encontra ali na lojinha ali, mas é salgado. Mano, vou fazer o seguinte agora, rapaziada, vou apreciar um pouco a moto aqui e me preparar pra testar, mano, porque a bichinha, pelo jeito, ficou bruta. Queria agradecer aí, rapaziada aí da Autogiro, valeu, hein? Valeu, tamo junto. Até nós. Deixar o canal aí da Autogiro na descrição, tem alguns vídeos lá da Today que eles fizeram lá nesse período aí da preparação desse motor. E agora, mano, é trollar as interesseiras com a Todayzona, né? Daquele jeito. Nossa, tá da hora, hein, mano? É. Não é? Chegar de Today... Então, se parar do lado de uma meota com a Today já dá pra arrastar, né? Ah, dá, né? Dá pau, será? Dá pau na meota? Tá do jeito que tá aí ou não? Dá pra brincar, né? Dá pra chardinha assim dentro da cidade e eu acho que dá. Deixa e dá. Será, mano? Dá. Dá pra gente fazer um teste, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham e o que vocês acharam aqui da moto, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui! 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 Fui!